A CIDADE NO BRASIL Música 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 Me diz o que é que eu faço se ela me investiga Me diz o que é que eu faço se ela só faz intriga Me cana friamente, só vive diferente Ainda se é exemplo que eu não sou obedecente Tô de cara com você, tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, tô de cara com o coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só encarnação Tô de cara com você, tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, tô de cara com o coração Não sei se tudo foi verdade ou foi só a encarnação Tô de cara com você, tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, tô de cara com você Não sei se tudo foi verdade ou foi só a encarnação Tô de cara com você Tô de cara com você